O que é mamãe? 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 Olha lá o que o Davi fez, se pendurou nele. O que é mamãe? Nada. Não, não, não. O que é mamãe? Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu sei. Muito bom. Sou de Roscoe. Joga no braço e na bate-papo e gala tudo Caga, pega, 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 pega uma rodadinha